Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, né? Se você quer adicionar mais fotos no destaque do seu Instagram, né? Se você fez um destaque e você quer adicionar mais fotos ali, vou mostrar pra você nesse vídeo como que você faz aqui, qual que é o passo a passo que você tem que fazer, tá bom? Se gostou do vídeo, convido a você compartilhar e também se inscrever aqui no canal. Então, vamos para o vídeo. Bom, então aqui pra você adicionar mais fotos no destaque do Instagram é bem fácil, é bem simples, tá bom? Vamos lá, abre o Instagram aqui, ó. Aqui você vem no seu bio. E aqui com o seu Instagram aberto, você vai fazer o seguinte, você vai escolher o destaque que você quer, no meu caso, vou pegar esse fotos, por exemplo, aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, você vai clicar em cima dele e segurar, aperta e segura. Agora você vem aqui, ó, editar, destaque, dá um clique e pronto, ó. Então aqui é muito simples, ó, tá? Você não pode adicionar diretamente na sua galeria, tá? Primeiro você tem que adicionar os stories, depois você adiciona um destaque, ok? Então o nosso caso aqui tá selecionado, mas do lado aqui, ó, você pode ver que tem que ir stories, tá vendo, ó? Então dá um clique aqui em stories, dá um clique e pronto, ó, já tá aqui, ó. Então aqui vai aparecer todos os stories que você fez aqui, ó. Então é só você adicionar os que você quiser. Como que você faz? É só clicar em cima, ó, tá vendo, ó, você pode ir clicando em cima, ó, dessa forma aqui, ó. Ó, você vai clicando, ó, e selecionando os que você quer, ó, que vai fazer parte daquele destaque. Pronto, agora é só clicar lá em cima lá, ó, concluir. Pronto, agora se você abrir aqui o destaque, ó, vou abrir ele aqui e pronto, já tem aqui, ó, tá vendo, ó. Então só ir passando aqui, ó, ó, então tá tudo aqui já, ó, tá vendo, ó. Então tem vários destaques aqui, né, nesse destaque, tá certo? Então bem fácil aí, bem simples. Bom, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, né, que o vídeo realmente tenha ajudado. Se o vídeo ajudou você, convido você a se inscrever no canal, convido você a compartilhar o nosso vídeo também. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau.